era do Ricardo Teixeira essa balada é mesmo? é, era é, e essa balada ela é polêmica porque ela é a primeira balada que tem as chopeiras que trouxe no avião da seleção, lembra dessa porra? é verdade quase eu parhei nessa balada aí por causa dessa chopeira é mesmo? é, mas aí tem, porra, meu parceirão, porra, Valide Ismael Valide me salvou, Valide me salvou os caras, porra, os caras tudo do orelha arrebentada chegava na minha mesa toda hora eu acho que pegar um chopeiro olhei a orelha dele, a primeira eu falei, pega aí, irmão na terceira eu falei, aí não dá, ele, como é que é porra, olhei a orelha dele eu falei, vou apanhar aí o Valide, viu, Valide o que que os caras tão falando contigo? o cara pegando chope aqui, eu tô tem que dar por causa da orelha dele pegou os três assim, falou, ninguém vai pegar chope aqui, se quiser brigar, vem uns três comigo, os caras dão um valido de desculpa pelo amor de Deus aí, ó, eu falei, meu irmão